A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como ela, hein? Aposto que é bem bonita. Ainda não vi. Você nunca a viu? Não. Foi por correspondência. Eu respondi um anúncio numa revista. Devia ir buscá-la. São quatro dias para ir e quatro para voltar de Willow Creek. Você não pode ir. Eu tenho que ir. Dei-lhe a palavra, moça. Eu não posso voltar atrás. Não é só isso. Acabei de convidar quase toda a cidade para o casamento. Nunca vi alguém tão doido para pôr a cabeça no laço, sabe? Acho que terei que fazer alguma coisa para isso. Que negócio é esse? Pai, pode me dispensar de ponderoso o bastante para eu ir até Willow Creek e voltar? Bom, ah... Eu acho que se vai haver um casamento, tem que haver uma noiva. Espere aí. Eu não posso pedir que alguém faça uma coisa dessas. Ah, Sr. Prescott, para isso existem uns amigos. É só me dizer onde encontro. Será um prazer. Obrigado, Ross. Ouça. Chama-se Lottie Hawkins. Mandou-me o mapa do local onde mora. Bom, imagino que estará com medo. Ela não me conhece nem nada. Diga-lhe que sou boa pessoa e serei um ótimo marido. Diga-lhe que mal posso esperar que chegue para o casamento. Não se preocupe com isso. E Ross, paga para mim, sã e salva. Diga-lhe que irá. Ei, cuidado com as minhas cabras. Cuidado aí. Cuidado aí. Moça, pode me dizer onde fica o Rancho Rockers? Já encontrou. É esse aqui. Então é. Deve ser Dona Lott Rockers. Ah, sim. Como foi que... Você deve ser o Sr. Prescott. Ora, claro que é. Não, moça, não. Você mora aqui sozinha? Claro. Venha, vamos. Entra, entre. Ei, elas vão entrar também. Oh, Sam. Venha, venha. Sam? Sam é uma cabritinha. Eu... eu nem tive tempo de me arrumar, sabe? Eu não esperava assim tão cedo. Mas, por favor, sente. Obrigado, moça. Eu tenho... Por favor. É que eu tenho uma má notícia pra lhe dar. Ah... Eu... eu já tinha medo disso. Sei o que está querendo dizer. Você não gostou de mim. Nada disso. Eu gostei muito de você. Gostou? É claro. Bom, eu estou muito contente de saber disso. Porque eu estava imaginando como você seria. E devo dizer que eu... Eu estou satisfeita. É sobre isso que eu tenho que lhe falar mesmo. É... eu não sou o Walter Prescott. Ah, não é? Não, senhora. Sou o Ross Cashwright. Walter teve um acidente. Nada sério, sabe? Mas, feriu a perna e o médico mandou ficar de repouso. Então, eu me ofereci para vir aqui buscá-la. Está... está ficando tarde. Será que seus pais não se incomodam se eu passar aqui esta noite? Oh, eu não tenho ninguém. Mamãe e papai morreram. Morreram? Sim. Então, você mora aqui sozinha? Sim. Oh, mas eu tenho Sam e Annie. São minhas duas cabras. Oh, você deve estar com muita fome. Eu vou buscar lenha para fazer... Ei, não, não. Eu faço isso. Por quê? Ora, porque isso é serviço para homem, não é serviço para mulher. É mesmo? É claro. Eu nunca percebi que havia tanta gente só no mundo. E o senhor, Sr. Cashwright? Não, acho que nunca pensei nisso. Minha família é tão grande que quase nunca eu estou sozinho. Às vezes gostaria até que eles me deixassem em paz. Eu diria que... Que o senhor tem muita sorte. Eu sempre pensei que era... Está chovendo. É? Oh, tenho que ir buscar Sam e Annie para dentro de casa. Ei, elas vão ficar aqui dentro? Claro que vão ficar, senão elas vão morrer lá fora. Oh, não, continue tomando o seu café. Eu vou buscar Sam e Annie. Obrigada, Ross. Eu vou buscar Sam e Annie. Eu vou buscar Sam. Eu vou buscar Sam. Eu vou buscar Sam e Annie. Está bem. Está confortável, Ross? Sim, moça. Estou bem. Ross. Estou tão envergonhada. De ter posto aquele anúncio na revista. Mas é que eu estava tão sozinha. E eu ia passar a minha vida toda cada vez mais só. Oh, não. Não há nada. Nada de que se envergonhar. Eu acho que não há nada mais triste do que viver uma vida sozinha. Sem ninguém se importando com a gente. E a carta do Sr. Prescott foi a única que eu recebi. Quase desmaiei quando ele me pediu em casamento. Como é ele? Ele é uma ótima pessoa. Ótima, ótima pessoa. Se quer saber, vocês dois fizeram um bom negócio. Espero que sim. É. Ross. Hum? Você já ouviu falar nos cavaleiros da tábua redonda? Os o quê? O rei Arthur e todos os cavaleiros e damas, eles viveram na Inglaterra há uns, há talvez mil anos. Eles se chamavam cavaleiros da tábua redonda. Eles eram tão valentes, tão nobres e tão, tão cavalheirescos. Eu adorava quando minha mãe diz suas histórias nos livros. Minha mãe era professora. Você sabia? Ei, Lott. O que aconteceu à sua mãe? Bom. Dizem que ela morreu de febre, mas isso não é verdade. Ela morreu de trabalhar, ela que arava, fazia tudo. Papai dizia que a mulher é que tinha que ficar trabalhando enquanto o homem saía para procurar o que comer. Mas o que lhe ia procurar mesmo era a bebida. Bom. De agora em diante as coisas vão ser mais fáceis. Muito melhores pra você. Eu costumava ter uns sonhos tão bobos de ser levada nos braços por um... um belo e romântico jovem que vinha cavalgando pelo oeste. Mas agora eu vou me casar com um homem de quem só recebi umas cartas. Um homem a quem eu nunca vi e me conheço. Ora, bolas. Olha aí. Temos um poema a esse respeito. Gostaria de ouvi-lo? Sim. Minha casa é construída de chão batido e as paredes foram erguidas de acordo com ele. O telhado não desce, é reto e lento. E eu nunca me molho. Se a chuva não cai. Boa noite, Ross. Boa noite, Lars. O jovem Loquimbar. Ele veio do oeste. Por toda a fronteira não havia outro melhor ginete. A não ser sua boa espada, outra arma não possuía. Sempre desarmado e sozinho ele ia. Mas eis que se apeia em Netherby Gate. Um janota que veio depois. A noiva consentiu. E o tardio não morto. E perdulare na guerra, desposaria Bella Ellen. E não o bravo Loquimbar. É muito bonito. E gosto de ouvi-la ler também. Obrigada. O Sr. Prescott, se parece com você? Acho que sim e que não. Mas posso dizer, é um belo cavaleiro. Vai tratá-la com todo o respeito e honra que você bem merece. Mas ele te parece um pouco com você? O Sr. Prescott? Não. Agradeço a sua boa estrela por isso também. Não. Acho que o Sr. Prescott é. É um cavaleiro muito elegante. Acho que todos estão comparados comigo. Eu não diria isso. Eu acho que você é um dos homens mais simpáticos que eu já vi. Não. Olá. Olá. A nossa comida acabou e... seu café está cheiroso. Podia nos dar uma xícara? Pois não. Podem vir. Como vai? O café está ali. Podem se servir. Temos feijão também. Estão com fome? O que tem aí? O que tem aí? Deixe os meus livros em paz. Uma gatinha selvagem. O que é? Ela é demais para você? Deixe em paz, seu bruxo. Acho que nos decoramos deles. Você foi maravilhoso, Ross. O que? Me protegeu quando isso podia custar sua vida. Esses gambás. Os covardes são todos iguais. Qualquer um faria isso. Ou não. Qualquer um não, Ross. Não como você fez. É melhor ir dormir. Eu quero que você esteja amanhã bem bonita quando chegarmos ao rancho do Sr. Prescott. Vai ver que lindo o rancho. Boa noite, Ross. Boa noite. Vou lhe preparar uma boa cama com os galhos do pinheiro. Acho que vou passar a noite junto da fogueira. Caso os dois gambás tentem voltar, eu estou de olho. O que é que vocês fazem aqui tão tendo? Pelo tele, pegue os cavalos. Sabem que o casamento é a sua noite. Pensamos em vir até aqui somente para dar uma ajudazinha a um solteirão, Walter. Mas veja que outras pessoas tiveram a mesma ideia. Boa. Agradeço muito. Além disso, nós queríamos ver a noiva, você sabe? Eu também, Adam. Eu também. Nós viemos para trabalhar. Vamos? É, boa ideia. Eu vou experimentar o poncho para ver se ele está a vontade. A vontade. Sabe uma coisa, Ben? O quê? Estou mais nervoso que um bezerro no corralto. Estou falando sério. Bom, aqui estou. Não sou tão jovem. Mas me sinto como um rapaz que sai a primeira vez com uma moça. Walter, sabe de uma coisa? Aposto que a sua noite está muito mais nervosa do que você agora. Bom, põe isso no pescoço para refrescar. Oh, Rose, você é tão cavalheiresco que vai me tragar de mim. Ora. Isso está pronto. Ótimo. Parece que ficou bom. Ficou? Obrigado. Bom, Acho que nós devemos ir andando. É. É, Dona Lott. Não vai se vestir? Já estou vestida? Não, eu quero dizer a roupa nova que nós trouxemos. Vou guardá-la para o casamento. Dona Lott. O que é? A senhorita não quer parecer bonita, limpa, a primeira vez que vai ver o Sr. Prescott? A senhora vai ver o que 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 vai ver. Ross? Ross? Puxa vida. O que acha, Ross? Acha que o pessoal do Sr. Prescott vai gostar? Ah, sim, Dona Lott. Eles vão gostar. Está satisfeito comigo? Moça, você está uma coisa bela, bonita e espetacular. E o Sr. Prescott é um homem de muita sorte. Vamos? É, pessoal, por que vocês não se sentam? Estanduixes, queixos, até lá. Ô, Volker, por que você não descansa um pouco? Vamos, Sérgio, está de pé há tanto tempo. Vamos embora. Então uma cerveja para o futuro de foda. Ei, aí são eles. Mais são eles. E aí, Rol, já era a hora de chegar. Oi, olá, pessoal. Oi, Joe. Oi, Adam. Sr. Prescott, aqui está a sua noiva. Volker, não vai dizer como está? Aqui está, sem salva como eu prometi. Lott, esse é o Sr. Prescott. Bem-vindo ao seu novo lar, Lott. O que quer? Sr. Prescott, disse eu, soubesse que a sua noiva era tão linda, eu teria ficado com ela. Creio que eu o faria também. Lott, esse é o Sr. Cartwright, do pai de Ross. E seus outros filhos, Little Joe? Prazer. E Adam. Olá. Os outros são nossos convidados. Bom, eu sei que deve estar cansada. A Francesca lhe mostrará o seu quarto. Francesca? Francesca? Sim, senhor. Leve minha noiva até seu quarto e veja se ela tem tudo o que precisa. O casamento será à noite. Assim poderá descansar um pouco. Venga comigo, senhorita. Por favor, venga. Senhorita. Meus parabéns, Sr. Prescott. É um homem de sorte. Obrigado, Little Joe. Ben, o que achou dela? O importante, Walter, é o que você achou dela. É maravilhoso. Sim. Posso ter uma dívida com você para o resto da minha vida. Ora, esqueça, Sr. Prescott. Como já disse, é pra isso que existem os amigos. Se vocês me dão licença, eu vou conversar um pouco com a futura Sra. Prescott. Pra conhecê-la um pouquinho melhor. É muito bonita, mas... Bem mais jovem do que eu esperava. Bom, eu agora vou ver se calma um pouco. Do que falaram na viagem? Algo elevado, espero. E muita coisa. Sim, sim. Mas do que? Do Rei Arthur, Cavaleiro da Tavula Redonda. Muita coisa. Rei Arthur? Ah, peraí, tá brincando? O Rei Arthur? Ah, então, acho que estamos muito enganados. Devemos chamá-lo Sr. Ross. Sr. Ross. Ó bom e nobre senhor. Eu não soubera que possuís encanto que conquistasse a jovem e bela donzela que vivia só e abandonada. Sr. Ross. Ó cavaleiro da carroça de burro. Aí vem Walter. Eu proponho um brinde ao novo e feliz casal. Sr. Prescott e a sua esposa. Eu devia matá-lo, Ross. Devia matá-lo aí onde está. Sr. Prescott, o que foi que eu fiz? Sabe muito bem o que fez. Saia da minha casa. Walter, espera aí. O que foi que houve? Por que não pergunta ao seu filho o que houve? Ele sabe. Ele sabe o que houve entre eles na viagem. Eu não sei do que está falando. Meu bom amigo, confiei em você como se fosse meu filho. E agora você me faz de bobo. Isso não é verdade, Sr. Prescott. Por que ela não quer mais casar comigo? Eu não sei, mas tem que me acreditar. Vá embora daqui. Todos. Fora daqui. Sr. Prescott. Deixe-me falar com ela. Deixe-me falar com ela, Ross. Juro por Deus que o senhor pegar outra vez junto dela. Vou atirar para matá-la. Pai, eu nem sei do que ele está falando. Eu juro, pai. Vamos. Pai, eu não sei do que ele está falando. Essa menina viveu na fazenda sempre sozinha esses anos todos. Eu chego lá para buscá-la. Trago ela para aqui e deixo-a cair de cara num bolo de gente estranha. Para se casar com um homem que ela nunca tinha visto antes na vida. Assusta qualquer um, ainda mais uma menina como aquela. Isso é lógico. Mas não altera o fato de Prescott querer te matar. Ele se precipitou. Não há nada de mais com essa menina. Só que está assustada. É só. Talvez a lua. Amarra-te. Isso é a coisa mais absurda que diz. Que eu já ouvi. Eu não acho absurdo. Por que então pide o que a trouxesse? Adão pode estar certo, mas está apaixonado por você. Larisson, traz duas cervejas. Não. Bom dia, Sr. Prescott. Bom dia, Harry. Não mudou de ideia ainda, Lody. Não. Lamento. Harry, leve a mala de Lody dele a um bom quarto e mande a conta para mim. Eu lhe pagaria assim que arrumar o emprego, Sr. Prescott. Vamos, Vick. Vamos, Arling. Conheço o Los Cartwright há muitos e muitos anos. Sempre achei que era alguém de minha inteira confiança. Nunca pensei que fizesse uma coisa dessas comigo. Walter, é muito difícil acreditar que Ross seja um homem de duas caras. Vem cá, está me chamando de mentiroso. Eu digo que Ross me enganou deliberadamente com uma moça. Eu digo que é um sujo que não merece confiança. Está bem, Walter, seja como quer, mas eu conheço os Cartwright, eles não são desse tipo. Olá, Charlie. O Ross Cartwright está se dirigindo para o hotel. O Ross Cartwright está se dirigindo para o hotel. Walter. 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 Ross. Olá, senhorita. Eu sabia que viria me ver assim que você pudesse. Eu sabia disso. Ah, sim, senhora. Dona Lott, há um assunto meio sério que eu tenho para conversar. O que é, Ross? Bom, sabe, tem gente na cidade que está dizendo coisas que... Bom, como a razão por que não casou com o senhor Prescott... é que a senhorita está apaixonada por mim e... Então já sabe, não é Ross. Você sabe. Todo o tempo da viagem sabia o que eu sentia por você e... e eu esperava que você me dissesse o quanto me amava, mas... mas claro, não podia porque você não sabia o certo o quanto eu o amava. Eu... eu amo tanto, Ross. Eu sou tão alegre que tenho vontade de chorar. Dona Lott, o que é isso? Podemos ir para algum lugar mais sossegado para a gente conversar? Olha, mas é claro, Ross. Vem aí, vamos. E de arma. E de arma. Ajude-nos a sentar-se. Tom, você precisa disso muito mais do que da arma. Bem, Walter, acho que me enganei com o Oscar Price. Ainda bem que eu o admite. Juro que eu teria tirado. Presta, meu conselho é que esqueça isso. Esquecer? Isso é uma coisa que eu nunca farei. É só o que pode fazer. Se alguém rouba um cavalo, sua cabeça vai a prêmio. Por que não se faz a mesma coisa com alguém que rouba a nossa esposa? Walter, não está falando a sério. Por a cabeça de Ross a prêmio. E por que não? Oscar Price roubou minha esposa, não foi? Nós já pagamos até mil dólares por um ladrão de cavalos. Pois então, o ladrão de esposa deve ser umas três vezes mais. Sugiro que vá para casa e esqueça, Walter. Essas conversas não prestam. Algum idiota pode até acreditar. Talvez se eu fizesse, não seria tão idiota quanto você está pensando. Vamos buscar os cavalos e as armas. Bom, senhorita, o que eu queria dizer lá embaixo na escada... Sim. Dona, eu... Eu... Sobre... Sobre eu... Estar apaixonado... Oh, Ross, nem é preciso dizer. Eu acredito. Isso é a coisa mais maravilhosa que já aconteceu na minha vida. Ser amada por um homem como você. Ora, essa dona... Puxa vida, você ainda nem me conhece. Eu... Não me conhece mesmo. Eu sou mau, sou horrível. Eu sou tão pão duro que eu... Faria qualquer mulher infeliz. É, faria? Sim, é. Eu... Eu tenho um gênio mau, mau de verdade. Quem? É, comparado comigo, o senhor Prescott é um cavaleiro fino e gentil. Pelo menos era assim. Ele acha que eu enganei. Fará um grande favor se me esquecer e casar com ele. Ross, eu sei o que está tentando fazer. Sabe? Sim, e eu admiro muito por isso. Bom... Eu... Quero ser justo com você e o senhor Prescott, é só. Você é, sem dúvida, o homem mais digno, o homem mais honrado que eu já conheci. Querendo sacrificar o nosso amor, para não ser acusado de trair a confiança de um inimigo. Hã? Sabe, acho que foi por isso que me apaixonei por você. Sabe, você é como um dos cavaleiros da tábola redonda com que eu sonhava. Você é bom, cortês, gentil e corajoso. Eu sempre pensava que conhecer um homem como você era um sonho tolo de uma garota, garota romântica e solitária. Mas agora já reflou-se. Dona Lott, você tem que se esquecer de mim. Tem que parar de pensar nessas coisas. Pois você só está querendo sacrificar a nossa felicidade por causa do senhor Prescott. Eu não vou deixar fazer isso. Lott, eu não estou tentando sacrificar nada. O que estou querendo fazer é... Ross, eu compreendo perfeitamente o seu sentimento e o respeito muito. Um sábio poeta disse certa vez... Eu não posso amá-la tanto, querida. Que amando-a não a honre mais. Eu... Senhorita, eu... Não, eu não permito. Sei que levará algum tempo para o senhor Prescott esquecer sua raiva, mas ele o fará. Seremos pacientes, esperaremos. Enquanto isso, nós poderemos nos ver. Secretamente, se isso for necessário. Se eu precisasse de uma prova do seu amor... Agora você acabou de dar uma. Vai. Vai! Vai, vai! 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 Girão? Assi, esse tiro foi destinado a você? Eu sei lá o que foi, xerife. Por que, diabo? Alguém iria matar a você? Não sei. Por que não me pergunta a Prescott? Espera aí. Está me dizendo que é Walter Prescott? O que o Crescote atirou em Rossi aqui? Não exatamente. Mas ainda agora estávamos no bar, ele dizia que dava até 3 mil dólares pra quem desse cabo de Rossi. O quê? Walter Crescote ofereceu um prêmio? Alugou alguém pra me matar? Não acredito. Ele parecia falar sério. Não podia falar sério. Bom, pode ser que não, mas alguém pode ter tomado a sério. O que houve? Alguém tentou matar o seu Cartwright. Rossi, ele disse que tentaram matá-lo. Dona Lott, tenha calma. Está tudo bem. Mas o que foi dito? Pode ir para o seu quarto. Está tudo bem. Fica logo, Rossi. Rossi, fica até logo. Sim, tá logo. Obrigado. Quero que me faça um favor. Quero que vá embora daqui e vá depressa para casa. Pois esse embosqueiro está louco para te pegar de novo. Mas, Roy, eu não posso... Faça isso, sim, por favor. Me facilite as coisas. Não queira complicar tudo, Rossi. Está bem. Mas ainda não posso acreditar. Walter dá um prêmio por mim. Eu não posso acreditar. Boa sorte. Xerife, Xerife, posso fazer alguma coisa? Não, você não pode fazer nada. Xerife, foi tudo por minha culpa. Alguém me tirou em Ross por minha causa. Eu não disse isso, mas já que você pergunta. Walter Prestes com Deus Cartwright eram ótimos amigos antes de você chegar. Agora, as duas famílias sentem ódio de morte. E Ross Cartwright tem uma ótima chance de ser morto. Você falou com ela. Por que não lhe disse o que devia? Para bolas, pai. Eu não consegui. Não pude magoar essa garota, pai. A pobrezinha da garota tem a cabeça cheia de doces sonhos. Ela me considera como um dos... cavaleiros da távola redonda. E não quero piadas. Eu falei alguma coisa? Adam, eu falei alguma coisa? Rossi. Posso entender que não quisesse magoar a pobre garota, mas... você vai ter que lhe contar a verdade. Não se sabe o que Walter fará. Ele já fez. O que fez? Nada, não. Não posso falar com essa garota, pai. Mas posso falar com Walter Prescott. Vou até lá e explico tudo a ele de uma vez por todas. Eu acho que a gente não quer ver. Eu acho que a gente não teria a morte. Vou até lá e explico tudo. Vá! O que vim fazer aqui? Falar com você. Nós não temos mais nada para falar. Vim perguntar se a sua proposta de casamento ainda é válida. Por quê? Por que quero saber? Estou pronta para despozá-lo. Se ainda me quer. O que você disse? Eu estive pensando muito. Quero cumprir o nosso acordo. Ah, sei. Sente-se. Assim poderia sentar também. É cansativo ficar com isso por muito tempo. Por que mudou de ideia, Lottie? Descobri que estava enganada com Ross. O que houve entre vocês dois na viagem? Nada. Absolutamente nada. Nada. Espera que eu acredite. Como ele se importou com você? Ele foi muito gentil. E muito educado. Foi só o que houve. Está querendo me dizer que não o quer mais? O que houve, Lottie? Ele não a pediu em casamento? Claro que pediu. Mas foi eu quem mudou de ideia. Isso faz alguma diferença, Sr. Pesco? Eu estou aqui. Isso não basta? Basta, sim. Você agiu direito, Lottie. Sabe que eu farei a moça mais feliz do mundo? Eu lhe darei tudo, tudo o que quiser. Só terá que me pedir. Obrigada, Sr. Pesco. Lottie. Você será feliz comigo? Oh, claro que serei, sim. Não porque eu estaria aqui agora. Não sabe mentir bem, não é? Mentir? Sim. Você sabe do prêmio que eu ofereci por ele? Bom, eu ouvi uma conversa, sim. Ainda o ama, não é? Sr. Pesco, eu já disse. Eu vim para me casar com o Sr. Lottie, a mulher não pede ao homem que se case com ela com lágrimas nos olhos. Não se ela estiver feliz. Você tem que ajudá-lo. Vá para dentro. Mas você tem que ajudá-lo. Vá se esconder na cocheira. Leve o cavalo. Co-chore? O que? W Veterans à Arte. O que abandonou? O que? O que éaval? O que? O que eu tenho? O que? O que é Raká? O querido? O que é då? O que é que ela? O que é claro? O que sim? O que é o que faz o que as ruasACHou? O que era do passado? O que é isso? 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 Eu pensei que me quecesse morto. Queria. Antes de Lott vir para cá, ainda há pouco querendo casar-se comigo. Sabe por quê? Para salvar sua vida. Você é um rapaz de sorte. Acho que é verdade. Não há bobo como um velho bobo. Não há bobo. Cuide bem dela, filho. Ele fará isso, senhor. Parece que eu te sei que fará. Tudo vai ficar bem agora. Não é maravilhoso, Ross? Acho que sim. Ainda há pouco... Eu pensava que todo mundo estava contra nós. Mas agora, de repente, está tudo dando certo. Assim como nos livros de história. Ross, eu estou tão contente. Agora nós podemos nos casar. Ouça, Lott. Vem se sentar aqui. Vem se sentar aqui. Sim, Ross. Escute. Desde a primeira vez em que a vi... Achei que você era... Uma pessoa maravilhosa. Sim, Ross, eu sei disso. Acho que foi por isso que achei tão fácil apaixonar-me por você. Me escute. Quando duas pessoas como você e eu... Se gostam de verdade, não... Não querem magoar-se um ao outro. Bom, o que eu quero dizer... Duas pessoas que se gostam. Nós nos amamos. Nós nos amamos mesmo, não é, Ross? Ouça... Como eu disse... De todas as que eu conheci... Você... É a melhor. Mais gentil. Mas... Eu não sei. Não sei o que sinto. Talvez se eu tivesse um pouco mais de tempo... Talvez pudesse... Não. Por favor, não fale, Ross. Eu pensei ser tão esperta. Eu pensei... Que todas as coisas lindas que você fez e disse quando nós viajamos... Que eu as fazia por você, Ross. Mas era pelo senhor Prescott, não era. Não queria magoá-la, Lott. Eu sei. É bom demais e gentil pra magoar alguém. O que vai fazer agora? Não sei. Acho... Que irei pra algum lugar e... E tentarei arranjar um emprego... Por lá. Acha que estará bem? Sim, Ross, estarei bem. Porque... Sabe... Não acredito nesses sonhos... Nesses sonhos bobos. Sobre cavaleiros... De armaduras brilhantes. Eu sei que eles não existem. Quem sabe talvez um só. Adeus, Ross. Vamos. Peguei. Que... 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 Um... 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 Um...